Fala aí, galera! Beleza, galera? Mais um videozinho aqui de pasmofobia e esse vídeo tá top demais, galera. Queria pedir pra vocês já deixar um like aí pra mim e se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord, então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor. E considere se tornar membro do canal agora por apenas R$ 2,00. Então, bora pro vídeo, galera! Alguém quer vir aqui comigo na cabana? Mano, tô achando que é na cabana aqui, hein, fi? Pode ir o microfone direcional? Tô. Deu 2.5 ali. É, esse paque é por lá mesmo. Ah, e a chave embaixo do tapete, mané? Eu tava falando, não tava, não? Oi? 13. Deu 13. É aqui mesmo, fi. É, dá pra lá também. Vamos buscar as coisas, ó? Só abrir. Vamos buscar as coisas? And what? Eu ia falar pra gente buscar as coisas. Nada? Eu acho que tá embaixo, mané, porque deu o maior nível lá embaixo. Como que abre a barraca? É só clicar com o botão. Ó, aqui tá dando dois. Dois, dois. Um. Parece ser aqui na sala. É. Quiet. Aonde? Deu não. Ela falou comigo, cruzou. Não, eu explodei, eu explodei, eu explodei. Ela falou na Spirit Box ou falou no... Você tava com... Nossa, viado. Ripei o meu cu agora. Eu odeio voz de mulher. Eu tava com a Spirit Box na mão. Será que foi na Spirit Box? Você escutou? Eu escutei. Eu escutei, eu escutei. Será que vocês não escutaram por causa do meu microfone direcional? Não sei. Quando todo mundo escuta, eu... Eu acho que é a Spirit Box, que aquela hora nós tava ouvindo todo mundo junto. Ele vai ter que testar de novo. Ô, dois tomos com o negócio de ouvir. Mas daí não conta como Spirit Box, mané. Ó, marca a temperatura baixa. Pra abrir esse grunhinho, não parece um fantasma? Ó, orbe fantasma, orbe fantasma. Você se acertou? Agora sim. Você tava falando com o rádio? É óleo, é óleo. Tá, só vamos testar a Spirit Box lá e já era. Alguém leva o termômetro também. Eu vou levar o termômetro. Tô levando o projeto de jantar. Vai ser, vai ser até mundo. É, é um wiret, né? É um wiret. Esse lago é bonito pra caralho. É verdade. Imagina quando o demônio estiver no pier, pô. Ô, então eu tava pensando nisso, mano. Vai ser da hora, hein? Caralho, tá remissando o bagulho. Eu acho que eu tô treinando. É um wiret. É um wiret. Apareceu o fantasma na Spirit Box aqui. É um wiret. Aí é, é fantasma. É, Spirit Box. Pode confirmar. Menos seis, menos oito. Ela vai aparecer. Menos oito de temperatura? Aham. Ah, é, então é on-reo mesmo. Confirmado, fi. É on-reo. Só fazer os multiplicadores agora, mano. Tem que, a gente tem que ir com uma vela e forçar ela a atacar a gente. Vocês querem pegar os multiplicadores? Ah, bora. Então vamos. Ó, tem um membro da equipe que deve testemunhar. Faça apagar com uma vela. O membro da sua equipe deve escapar do fantasma durante uma... Você tem que pegar um isqueiro também, Kevin. Bom, só esperar o capeta nos atacar, então. Estão levando a vela e o isqueiro, hein? Já chega desligando a luz, fi. Am white. Você está aqui. Am white. Fale conosco. Am white. É white, white? Am white. Apareça. Am white. Apareça. Am white. Am white. Am white. Am white. Você é do mal, am white. Am white. Fale conosco. Am white. Apareça no espelho. Am white. Am white. Você é atriz pornográfica? Tira a roupa, am white. Você é casada, am white. Aquela mulher no pier normal? Am. Eu estou lá no Google. Já pensou, mano? Fantasma lá no pier, lá? Que doido. Porra, você já viu? Apareça. Não, está chiando o bagulho, né? Vou dar um saco nesse computador gamer aqui. Caralho, esse daqui. Dá para fazer umas lives cabulosas, vi. Am white. Apareça. Vocês é mó cuzão. Vocês me deixam para trás. Que está chiando? Vamos embora. Foda-se. 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 Aí ela começa a atacar agora. Quatro homens e uma mulher na casa. Os caras achando que é... Já está de mulher, mané. Três homens. Eita, caralho. E vai virar uma homenagezão ali. É um surubona. Não pode acontecer nada numa casa abandonada, no meio do nada. No acampamento sombrio. Muito roteiro de filme de terror, né? Muito... Como que é o nome daquele filme lá? Mas esse foi muito de graça, mano. Nós até tentamos fazer mais, mas não rolou, né? Mímico, velho. É, mesmo. Não apareceu o Orbe? Talvez ele não estivesse lá no recipiente. Caralho, o bicho zoou nós, hein? Falei as coisas pra... As coisas que eles respondem no Discord. Você é mulher, você é velho, você é jovem? Ele responde daí. Eu sou sugar momer. Eu sou baby, amor. Eu vou de... Alguém ainda foi de termômetro? Richard Gaiton. Eu tô com termômetro aqui. Então, eu vou de... Spirit Box. Spirit Box fala no meu ouvido, eu fico com medo. Richard Gaiton, pessoas que estão sozinhas. Ah, tá, que eu vou ficar sozinho. Mano, você é o cara da Spirit Box. Não, eu sou da EMS, troquei já. Você é o cara da Spirit Box. Eu era o cargo, pô. Vão passar aí. Meu cargo era seis minutos. Vocês vão ter dois minutos a partir do momento que eu abri, hein? Calma aí, mano. Eu não abri ainda, não. Deixa os caras pegarem... Cagou bonitinho no pau, né, meu lindo? Lógico, né? Vocês ficam aí fazendo maquiagem? O cara tava pegando, trocando os itens lá, viado. Richard Parker. É Richard Parker? Não sei não, velho. Opa! Detectei alguma coisa. Ouvir um barulhinho aqui. Acendei a fogueira aí pra nós. Eu acho que se tiver pisqueiro, deve até acender essa porra mesmo. Ó. Peraí. Toca de novo essa porra aí. Ah, para com isso daí. Peraí, 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 peraí. Parou, 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 parou. Vai dar copyright aqui no vídeo. Eita, caralho! Eita, caralho, deu NF, deu NF, velho. Ah, porra. Viado, deu 16 aqui de... Oh, céu. Mano, trava todo o jogo, inclusive, velho. Olha lá, o pobre está travando. Caralho, mano, isso aí é o demônio do gás ao cú. Tu trava até o PC do cara. O bicho entrou no HD do cara. Rodou o disco do HD ao contrário. O cara rodou o disco do HD ao contrário. O cara rodou o disco do HD ao contrário. O cara rodou o disco da cabana sozinho, porra. Ué, não matou você não, João? Onde você não apareceu com o outro? Tá, deu NF, já vou colocar aqui. Ou será que não? Apitou, né? Deu. MF nível 5? Ixi, eu não olhei, eu só saí correndo. Tá aqui o cara. O seu voz tá travando, só Deus. Você tá cagado demais, ficha. Minha voz? Mano, para mim tá de boa a voz dele, porra. Ah, internet, gente. Sério, eu não escuto ele. Ele trava para mim. Então eu vou lá de novo no... Agora eu escutei. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o B-pass. Ah, o B-pass. Ah, o B-pass. Ah, o B-pass. O B-pass falando na Spirit Box daqui a pouco. Você fala assim... Daqui a pouco ele manda na Spirit Box. É, pega a Spirit Box aí, o Beyoncé. Vem cá, pega a Spirit Box aqui, ó. Deu MF nível 5? Eu acho que deu. É Richard Gaetton. Você não olhou para o bagulho, porra? Não. Richard Gaetton. Eu só corri, cara. Troca um item aí, ô João. Pega o MF nível 5 aqui. Cara, mas apitou muito forte. Eu acho que deu sim. Vai, bora colocar os bagulho tudo lá, fi. Bora colocar detector T.T.O.S. Tô levando caderno. Aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Tá na fogueira, ó. Mané, ele começou a dar, tipo... Começou a dar um sinalzinho, tá ligado? Daí... O Kevin tocou o violão. Ah, não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Richard Parker. Richard Parker. É Richard Gaetton. Richard Gaetton. O cara é parente do Peter Parker, fi. Richard Gaetton. Você é homem? Richard Gaetton. Você é mulher? Você é velho. Ele apareceu quando tocou o violão. Richard Gaetton. Você está aí. Richard Gaetton. Richard Gaetton. Richard Gaetton. Richard Gaetton. E você é? Por que você está aqui? Mano, olha o Slender ali, idiado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aquele idiado. Mano, é o Slender Man ali, idiado. Caralho, vai escuder. Olha o que... Cara, você não viu o Slender Man? Verdade, é o Slender Man. Cacete. Não, mas tem um pouco de... O que é o que é o que é o que é? Ele aparece? Na árvore ali? Na árvore. Você não está vendo a colher branca ali, ô? Calma, pi. Calma, calma. Ô, mas eu assustei, mané, a primeira vez que eu vi essa porra. Cara, parece um sêmen, velho. Eu olhei, falei... E? Achei que era uma luz, tá ligado? Um poche, alguma coisa assim. O cara joga Minecraft 30 anos. Ó. Eita. Aqui. Ele gritou, gritou no Spirit Box. Spirit Box. MS nível 2, ó. Bora pegar projetor DTOS, câmera, essas porra todas. Onde vem o usuário de crucifixo, você vai ter que ficar pra trás, tá? O que que você falou? Desliga, não. Desliga aí o Coisa e guarda. O que que você falou, Jovem? O usuário de crucifixo ficou pra trás. Que vim dropou o crucifixo. Ué, 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 slender, ué, slender, ué, slender. Ué, ué, slender, ué, slender. Ué, assustei, mané, porque eu olhei e falei, nossa, é um toche, tá ligado? Ué, ué, parece uma titã, 160, cara. Deu temperatura baixa? Cadê aquele lugar onde a gente tava? Não tem câmera lá. Não é na... Não é naquela merda. Que? É, agora ninguém ficou com a câmera naquela merda, velho. Eu tô... Eu tô como usuário de crucifixo. Tô com câmera e projetor DOTS aqui. Então, Val. E que esse... Pra mim, que é dentro da barra. Pinto de borracha faz aqui. É o mesmo que... É, digital. É, digital. Você já tem algum palpite, gente? Olha, se não matou a gente até agora, não é demônio. Esse é o meu palpite. Ó. Ó, deu dois. Bota aqui em cima do TOTS com a câmera, ó, e fica virado. O negócio não, o sal. Isso, muito boa. Aí bota... Tá. Espalha mais o sal aí também. Projetor DOTS vai colocar em algum lugar? É, tem que ser de frente pra câmera. Bota... Não, não, bota... Você tá ligado que assim pega toda a altura, né? O que que eu faço com esse bagulho roxo aqui? A balança da barraca. Mas daí não pega a deda da barraca? Não, tem que ser de frente pra câmera. Não, tem que ser de frente pra câmera digital. Aqui, ó. Tem pressão digital? Ah, aqui, ó. Aí é verde. Tem em todo lugar. Só que tem que tirar a... A luz. Ah! Ah, caralho! Porra lá! Caceta, hein, aqui. Pegou correndo alguém? Não, não. Isou, isou. Cruzou. Mané, não fala isso, não. Escrita fantasma, escrita fantasma. Deu quatro. Escrita fantasma. Eu acho que ele é detentivo. Assim, acho. É o que? É phantom? Spirit. MF nível 5 não funcionou. Não. Tem impressão digital, então não é spirit. Eu acho que é milingue. Eu acho que é impressão digital, onde você viu o pressão digital? É pôter gás, mas... Barra aqui inteira. Tem escrita fantasma? Tem. Estou no livro. Não, esp... Ó, spirit box. Deu spirit box? Não deu? Deu. Deu. Então, spirit... Ah, então é pôter gás. Se deu MF nível 4 não é milingue, é pôter gás com spirit box. Então. É o que eu falei, não deu MF nível 5. Quem que testou a... Quem que testou a... Quem que testou a spirit box? Foi você? Foi você que testou a spirit box? Ó, o spirit box é ele falar, né? Ele deu um rugido no spirit box. Ah, mano. Vale a pena a gente dar mais uma testadinha na spirit box lá, hein? Será? Vai sozinho lá, eu fico aqui na câmera. Seu co... É foda. Eu vou lá com o Kiko. Bota a câmera de cabeça aqui pra ele... Vai lá, Muti. Pera aí, eu vou tomar um comprimidinho aqui, Vi. Se enchei. Ah, cara. Ah, é? Quanto mais pior, eu achei. Quanto mais melhor, velho. É. Toma o remédio. Vamos lá, Muti. Vamos lá. Acompanha pela câmera aí, vocês dois. Eu vou ficar aqui na câmera, relaxa. Pera aí. Deixa eu ver. Richard Gayton. Richard Gayton. Oi? Tá só com a spirit box. Só com a spirit box. E a lanterna? Corre coisa, corre que eu fico pra trás, tá? Tá... Você tá com a cruz? Tá com a cruz? Apaga a lanterna aí. E apaga a lanterna, caralho. Vai ficar com a sanidade lá no cu. Foi você, mané? Foi nada. Richard Gayton. Richard Gayton. Ele tá mexendo no negócio. Pô, eu não queria estar com a spirit box. É o tergarde, pô. O tergarde que interessa com o ambiente. Ah, cara. Eu não queria estar com a spirit box. Eu acredito que tem spirit box, cara. Eu odeio a spirit box sozinho. Caralho. Alô, falou. Vou cortar o caminhão aqui. Pesta aí, pô. Pode ir? Pesta aí. Pô, defi. Quem que é o Mushi? É o João. É o João. É o branco. Opa, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas queria estar pedindo pra vocês deixar o seu like aí. E se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo no Discord. Então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor. E se você gostou muito desse vídeo e tá gostando do canal, considere se tornar um membro por apenas R$2. Queria estar agradecendo aí o nosso primeiro membro, o Otávio, o Hugo Osvaldo, cara. Muito obrigado de coração mesmo. Então por esse vídeo é só. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti